Mais um vídeo no canal Pra Você Mulher E hoje eu trago pra vocês uma super dica Como retirar a maquiagem do rosto usando óleo de coco Acabou o demaquilante E agora o que fazer? Você vai até a cozinha e vai pegar o óleo de coco Onde você vai encontrar a solução do seu problema Você vai limpar Você vai retirar toda a maquiagem Ainda hidratar a pele E deixá-la livre de toda sujeirinha Isso mesmo, somente com óleo de coco Ele é muito bom, todo mundo sabe Porque hidrata, desinflama a pele Agora use e depois retire com lenço umedecido Ou você vai retirar lavando mesmo o seu rosto Usando o sabonete infantil Esse é um detalhe super importante Porque sabonete infantil é muito bom pra pele de nós mulheres Então aproveite essa dica também Então lave o seu rostinho aí com sabonete infantil Ou então, no caso, sabonetes líquidos que servem pra o rosto Mas a gente sabe que é muito mais caro usar produtinhos pro rosto Pra limpeza do rosto do que o óleo de coco e o sabonete infantil Então vamos lá O óleo que eu vou usar é esse aqui O óleo extra virgem Óleo de coco extra virgem É até da Palma Coco Esse óleo a gente usa em cozimento mesmo Então não é óleo de coco cosmético Não, é um óleo de coco Em que você pode assar Colocar nas refeições Eu vou colocar uma porçãozinha Num pirex E vou levar ao banheiro Pra poder fazer a limpeza Tirar toda a maquiagem Basta uma colher de sopa Que é o suficiente Pra você fazer a limpeza no rosto Somente uma colher Prontinho Aí você pega ou esses disquinhos Que a gente retira a maquiagem Ou lenço umedecido Ou aquelas bolinhas de algodão E mergulha No óleo Deixa bem molhadinho E começa o processo de retirada Vai ser o que? Óleo dissolvendo Óleo de maquiagem Então o óleo de coco Na verdade ele funciona como um solvente Então ele vai retirando Desmonchando toda a maquiagem E aqui o cabelinho Mas agora eu vou começar Pode passar com tranquilidade Olha Pode passar com tranquilidade Que você não vai ter dano algum Com essa dica Porque o óleo de coco É totalmente natural Então você não vai ter problema nenhum Passa com a sobrancinha Olha aqui Tirar tudo 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 Tom Que acha Que acha Que acha E é isso aí, quem gostou da dica, deixa o like, não esquece, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom?